Fala galera bem vindo ao canal com mais um vídeo de tempo que a gente volta com vocês com mais um Final Fantasy 7 Rebirth Tamo aqui Eu se não me engano esse aqui é o ultimo desafio que a gente ta fazendo Que é o desafio da Aerith Dizendo todos os outros Até agora o que eu vi assim Acho que o pior de todos ali de assistir foi do Do Barret E vamo lá vamo continuar aqui E vamo lá vamo continuar aqui Eu vou ficar bem E a fauna Mãe... Mãe... O que se... O que se fizesse uma aventura? Uma aventura? Uma grande... De algum lugar longe... Lá longe... Sem os meninos... E as ferramentas? Você gostaria melhor lá? Sim, amor... Eu acho que vou. Vamos lá! O que é isso? Mãe, isso sobe? Eu me desculpe, amém. Eu me desculpe a nossa aventura. Espera aqui, ok? Eu vou encontrar um médico. Olá? Vamos lá. Você conhece um médico? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Eu me desculpe. 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 Você pode me ajudar? Eu me desculpe. Você pode me ajudar? Você pode me ajudar? Minha mãe está enferma! Você pode me ajudar? Minha mãe está enferma! Você pode me ajudar? Boa sorte encontrar ajuda aqui! Você pode me ajudar? Minha mãe está enferma! 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 Quatro, ela conheceu Eu realmente, realmente tentei Quatro, ela conversa Caio. Mãe... 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 Mãe, vocês... Reve50 para a terra... Co? Não desculpe, carinho... Eu sempre estaria com você. Sempre e sempre. Mas você não pode ir. Você não pode. O que é sobre a nossa aventura? Miss, você precisa de ajuda? Por favor... Take Ares somewhere safe. Nós precisamos ir. Mãe! Não está seguro aqui. Mãe! Mãe! Ei! Ela está aqui! Mãe! 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 com mais vídeo, valeu